E a QJ Motors está de volta ao canal Biomotor, com a QJ Motors muito citada ultimamente, afinal de contas, QJ Motors e Shinerai do Brasil são parceiras. Teremos aí o primeiro lançamento da QJ Motors no Brasil em breve, né gente? Em breve teremos aqui a Flash 250, a TRX 250 aqui no Brasil vai se chamar Flash 250 pela Shinerai. Previsão ainda em outubro, tá? Sem uma data definida. Mas a QJ Motors está prestes a estrear no Brasil pela Shinerai Motors. E inclusive, estou aqui mostrando diversos modelos da QJ para você. E pode ser que aconteça no médio prazo desses modelos aparecerem ou alguns desses modelos aparecerem, tá gente? Vou deixar aqui diversas sugestões, diversas motos para vocês conhecerem, tá? Não posso falar ainda tudo o que eu sei, mas tem fumacinha, tá? Tem fumacinha de algumas coisas que eu tenho mostrado para vocês aqui. Então aguardem por mais detalhes em breve. Só que hoje quero mostrar para você um modelo lindo. Uma baita de uma moto? Uma moto grandona para baixinhos? Eu acho que sim, tá? Para a galera de média estatura, para a galera um pouco mais baixa que quer uma moto grande, é uma baita de uma opção, tá? Não tenho confirmação se essa moto virar. Ou seja, não temos essa confirmação no momento, tá gente? Mas algumas motos aí da QJ Motors estão previstas. Então bora conhecer mais um modelo. A SVT. Não confunda com SBT. É, não confunda com SBT. É SVT, tá gente? SVT 650 é a moto que eu quero te mostrar em detalhes a partir de agora no canal Biomotoca. O canal que prometeu não parar até te mostrar todas as motos do mundo. Faz a inscrição por aqui, deixa essa mãozinha para cima. Inscrito ainda ganha desconto na contratação do seu seguro. Qualquer seguradora. Link da página está aqui embaixo. Bora ver. Uma moto linda, meus amigos. Roda raiada, sim, temos a ancoragem lateral dos raios, mais uma moto com roda raiada e pneu sem câmara. Discos duplos na dianteira, olha ali a pinça da Brembo aparecendo. Sim, freio não é problema para essa super moto, hein? Um paralama muito robusto, que protege aqui praticamente toda a bengala, suspensão invertida, ampla proteção aqui para carenagem, mas acima esse visual que lembra um pouquinho a NX500 da Honda, não lembra? Pois é, lembra um pouquinho. Iluminação toda em LED, builha mediana, proteção para os punhos, a proteção da carenagem se estende até mais atrás, uma ampla proteção também para o motor, uma aventureira raiz e preparada para qualquer situação, hein, gente? Olha o naipe dessa moto. Baita motorzão bicilíndrico, mais potente do que V-Strom, mais potente do que Versys 650. Daqui a pouquinho a gente comenta sobre isso. Ela traz aí o disco em ambas as rodas, ABS de dois canais, escapamento com uma projeção de fluxo legal, os escapamentos morrem lá em cima, então é aquela moto para você atravessar riacho também. Temos aqui já os afastadores de alforges, né, o suporte para as maletas laterais. Temos ali suporte para bauleto já de fábrica, né, para colocar o top case. Banco em dois níveis e um banco, gente, que ele é muito baixo. Banco muito baixo mesmo. Vou conferir para vocês aqui as medidas desse banco. Já já a gente comenta na ficha técnica, mas vamos dar uma olhadinha agora no 360. Ela tem uma frente bem alta, bastante imponente. Olha lá o painelzão aparecendo. Sim, parece uma tela de 14 polegadas, né? Você lembra daquelas televisões de 14 polegadas? Cara, que painelzão, hein? É um tablet praticamente. Essa moto, gente, vai ter muita tecnologia embarcada, né? Vai ter os modos de pilotagem, aquecimento de banco, aquecimento de punho. Mas, para a galera um pouco mais alta, não sei se seria uma pilotagem muito confortável, né? Visto a NC750, por exemplo, que tem assento de 800 milímetros. Para a minha altura, por exemplo, perfeita. Encaixe, perfeito. Eu sou um cara de 1,70m com perna de 1,50m, né? Aquele cara baixíssimo. Pois é, perna curtinha. A galera mais alta sofre na NC750 porque incomoda. Perna fica muito flexionada. Pode ser que aconteça isso aqui também, né? Então a galera mais alta não deve se identificar muito com esse modelo, né? A SVT650, mas para a galera baixa, para a galera que quer ter um motão, olha isso, gente. Triangulação perfeita para pilotar em pé. Temos, então, a suspensão traseira, a mão amortecida, com diversos índices aqui de ajuste. Olha o motor inclinado também. Esse motor, ele deve ter um ronco muito diferente, né? Esses motores da QJ Motor, cara, 270 graus. Enfim, eles têm uma inclinação diferenciada que deixa a moto com o ronco bem bacana. Então esse motor está bem inclinado também. Bom, não sei, não está dando para ver direito. Me diga você, você consegue enxergar? Parece um motor bicilíndrico em V, mas tem uma inclinação bem legal aqui. Depois eu tento dar uma olhadinha na ficha técnica. Bora falar um pouquinho, então, de motor. Excelente desempenho. Certamente esse DOHC a 90 graus, está vendo, gente? 90 graus. Falei que era 270, porque algumas motos da QJ, elas acham que são 270 graus. Esse aqui, por exemplo, é um motor a 90 graus. É um V-Twin, gerando 76,1 cavalos de potência e 6,6 kgfm de torque a 8.000 rpm. Motorzinho um pouco mais gerador, mesmo assim, tem torque de sobra, né? E a cavaleria apenas a 9.000 rpm. Ou seja, ela vai dar tudo que pode aí, sem bater no vermelho. Bem interessante a moto. Design ergonômico amigável. Peso da moto de 219 kgfm em ordem de marcha e fiquei bem curioso para sentar essa moto e ver como é que eu ficaria sentado ali, segurando o guidão com esse assento tão baixo, né? Muito interessante. Tanque da moto gigante, 20 litros de capacidade. E aqui os principais parâmetros, né? 645 cm³ de cilindrada. Agora, na ficha técnica, a altura do assento já mudou um pouquinho, 800 mm. Então, a altura aí da NC750X. Mas, mesmo assim, cara, não vai mudar muito não, tá? Vai ficar bem baixinho mesmo. Pneu 150-7017 é o pneu traseiro na frente, o 110-80-19. É uma moto aí bem aventureira, né? Configuração bem aventureira. Painelzão de TFT, 37 polegadas. E o entre-eixos aí de 1.520 mm. Moto que certamente faria alegria de muita gente por aqui, caso pintasse no Brasil, né? Bora aguardar, tá, gente? Bora aguardar, nada certo por enquanto. Esse modelo sem previsão de chegada, tá? Mas alguns modelos aí da QJ Motor já foram até citados no canal, né? Os que já foram citados eu posso comentar com você. No caso, a SRV 300 e 350 estão cotadas para aparecer. SRK 250 e 400 estão cotadas para aparecer. E o primeiro modelo, a Flash 250, que já está confirmada, né? Que chega ainda em outubro. Os outros modelos não temos uma data, os lançamentos estão atrasados. Mas nessa pitada aventureira também tem fumacinha, tá? Então, assim que tivermos mais informações, confirmações, a gente volta e conta para você. Por enquanto, não vou confirmar nada. Está muito recente, tá, gente? Muito no início ainda as coisas acontecendo lá com o pessoal da QJ Motor e com a Shinerai. E assim que tivermos mais novidades, novidades concretas, eu volto e conto tudo para você. Porque o canal, você sabe que tem essa pitada investigativa, né? Posso dizer até que somos aí os maiores investigadores de lançamentos no Brasil, né? O maior canal de investigação em vazamentos do Brasil. Você tem certeza que é o canal Bill Motoka. Pode ter certeza disso. E certamente, pintando novidade, eu volto e conto para você. Por aqui, seguimos. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande. Beijo do Bill. Beijo do Bill. Beijo do Bill.